Olha, e o povo continua protestando contra o preço da gasolina. Ontem à noite, os integrantes do Scooter Clube Sergipe aderiram ao manifesto. Acompanhe agora o vídeo encaminhado para o Balanço Geral. A gente está fazendo um protesto digno. A intenção aqui é indignação mesmo. A gente está passando um real em cada moto, sem baderna. Então aqui vocês vejam, olha, várias motos aqui. É isso aí, a gente está aqui fazendo essa indignação mesmo. Você se protege aqui porque você precisa ver a alegria do frentista aqui. Rapaz, não tem um troco, você não tem problema. Então tem várias motos aqui, olha. Olha para isso. Todo mundo real, a gente está sendo até bonzinho, abaixando um real. Então, na verdade, a ideia seria R$ 0,50. Mas o frentista não tem culpa de nada. É isso aí, o pessoal do Scooter Clube, do Scooter Clube de Sergipe. Ele disse bem, o frentista, coitado, é o que menos tem culpa. E eles ontem à noite abasteceram um real. Era R$ 0,50. Eles agora estão abastecendo um real. E veja que os protestos, eles estão acontecendo todas as noites. Se você foi ao posto de combustível, abastecer, seja lá R$ 0,50, R$ 1 e houve algum problema, grave um vídeo, mande para nós, que nós vamos exibir aqui diariamente esta vergonha que é o preço do combustível praticado hoje no Brasil. Lá no Acre, e lá é mais difícil chegar o combustível, já está quase R$ 6,00, R$ 6,00. Só em Fernando e Noronha. Porque em Fernando e Noronha a gasolina só chega de navio. Então aí é bem mais caro. Mas lá no Acre já está quase R$ 6,00 o litro de combustível. Aqui está quase, tem posto que já passou de R$ 4,00, R$ 4,50, R$ 4,20. Daqui a pouco chega a R$ 5,00, já está perto de R$ 5,00.